Marco Aurélio Borges Souza, de 27 anos, foi morto a tiros na Avenida Ville, no setor Moinho dos Ventos, em Goiânia. Marco Aurélio trabalhava instalando insufilmes. Segundo a polícia, ele teria recebido uma ligação de uma pessoa, dizendo que queria fazer um orçamento. E por isso, ele veio parar aqui no setor Moinho dos Ventos. Uma testemunha, que estava bem aqui, nesta esquina, disse que viu quando Marco Aurélio veio na moto em alta velocidade por esta rua e ouviu vários tiros. Ele estava sendo perseguido por um carro preto. A gente vê aqui no chão, inclusive, olha só, rastros de óleo da moto. Ele só parou ali no meio da avenida. O carro parou ao lado e a pessoa que estava no banco de trás fez vários disparos contra Marco Aurélio. Eu escutei um barulho, ele disse, faz o tiro, né? Pensei, isso é tiro de revolta, né? Nós estávamos encostados nesse muro. Aí, de repente, veio um rapaz na moto e já veio caindo, entrou na pista caindo. E, quando ele cair, deu um carro, um parou bem encostado com ele e fez os seis tiros. Ele tirou, abriu o vidro de trás do carro, né? E atirou os cinco a seis tiros, assim, queimou o teste dele. Aí, eles pegaram e fugiram. Marco Aurélio foi socorrido, mas chegou no hospital sem vida. Antes de morrer, ele conversou com algumas pessoas que estavam na avenida, onde foi baleado. Eu falei assim, eu sei quem está me matando, eu sei quem me matou, eu sei tudinho, a pessoa que me matou. Deu para ver quantas pessoas estavam nesse carro? Não deu para ver, não. Mas eu sei que tinha mais de um, que a pessoa que estava no banco de trás, que atirou dentro. Marco Aurélio era gerro de Deise Faria, auxiliar de enfermagem que desapareceu em julho de 2015, depois de ir até uma chacra em Nerópolis para participar de um ritual. Deise fazia parte da seita do Santo Daime. A família só foi avisada por Antônio, que era amigo dela. O corpo da auxiliar de enfermagem nunca foi encontrado. Mesmo assim, o policial aposentado e líder da seita, Cláudio Pereira Leite, e o engenheiro agrônomo Antônio Davi dos Santos Filho foram indiciados por homicídio e ocultação de cadáver. Cláudio morreu há duas semanas por causa de complicações do diabetes. Já Antônio foi morto dentro do presídio de Aparecida, em março do ano passado, por outros presos. O delegado titular da Central de Flagrantes disse que já encaminhou o caso sobre a morte de Marco Aurélio, tanto para a Delegacia de Homicídios, quanto para a DEIC, que investiga o sumiço de Deise. A Boema apareceu na Central agora de manhã para complementar o RAI, a ocorrência dela. Mas a gente não pode deixar de relacionar o caso ao fato da Deise. Já compareci pessoalmente na DEIC também, já comuniquei o fato ao delegado de lá, da DEIC, comunicando o fato, falando que houve homicídio, o que aconteceu, para, se quiser acompanhar, possa fazer também. De qualquer forma, as duas delegacias já foram comunicadas pela Central de Flagrantes. Obrigado. Obrigado.